Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui nós temos um unboxing disso aqui, que nós temos comida, veio do Shopee, veio por transportadora, entregaram em mais ou menos uma semana, eu já cortei a fita aqui para agilizar um pouco o nosso unboxing. Galera, se você quiser um produto desses, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai achar dois links do Google Docs aí e no primeiro link vai ter os produtos que eu já fiz unboxing no canal, incluindo esse produto aqui, beleza? Então tudo que está lá tem unboxing gravado para o canal, pode até ser que não foi a hora ainda, só que em algum momento vai, se está lá é porque tem vídeo, beleza? Então acesse aí. Galera, aproveitando eu já peço o seu like, ele é muito importante para fazer o vídeo chegar a mais pessoas, isso estimula a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Aproveite aí também já e se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo, show? Galera, então como eu estava dizendo, isso aqui veio do Shopee, manteiga de Minas com sal. Ah, aproveite aí e diga nos comentários, galera, você prefere manteiga com... você gosta de manteiga ou não gosta? Detesta? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, você gosta de manteiga? Beleza. Então você gosta com sal ou sem sal? Bom, para mim manteiga sem sal não dá. Tem que ter sal. Está aqui então, manteiga de Minas com sal, 400 gramas. Galera, isso aqui custou apenas R$22,00 no Shopee, muito mais barato que no mercado. No mercado eu pago R$16,00 por menos de 200 gramas e não teve frete, tá? Graças à promoção 8 do 8 do Shopee não teve frete. Então foi só R$22,00 mesmo esse pote aqui. E a gente vai experimentar, né? Temos que experimentar. Primeiro vamos abrir aqui. Diz aqui que tem que puxar para abrir. É, é só destampar assim. Ó, galera, está suadinha assim. Ela não estava na geladeira, tá? Eu recebi assim mesmo. Ela está suadinha porque hoje está frio. A gente está em Santa Catarina, tá? E está fazendo aí uma média de 11, 12 graus no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então é como se ela estivesse na geladeira, tá? Deixa eu ver o cheirinho dela. Ó, quebrando aqui, bonitinho. Já está mole, né? Está em temperatura ambiente. Apesar de ser uma temperatura em ambiente quase de geladeira. Vamos ver aqui. Cheirinho tradicional de manteiga. E eu vou experimentar isso aqui na câmera, né? Na câmera. Não vou me filmar comendo, mas eu vou experimentar. Vou passar no pão para vocês verem. Estamos de volta então, graças ao nosso bom amigo Goku, que fez um teleporte desse pratinho com pão aqui. Vamos experimentar. Vocês não têm noção de como esse pãozinho está cheiroso. Meu Deus. Podem ver que ela está um pouquinho durinha até ainda, né? Isso que estava na temperatura ambiente. Infelizmente, eu estou gravando num cenário que não permite eu filmar a selfie, tá? Então, só vou comer aqui fora da Campo de Visão. Nossa. Que manteiga deliciosa. Cara, está aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Sabe o que eu vou fazer a hora que eu encerrar esse vídeo aqui? Eu vou fazer um cafezinho e vou comer todo esse pãozinho aqui com manteiga. É isso aí. Que manteiga boa. Recomendo demais, demais. Manteiga Minas Delícia. Vamos ver se é fabricado em Minas mesmo? Distribuído pelo Comércio Delícia, tal, tal, tal. Ibitura, Ibitiura de Minas. Minas Gerais, isso mesmo. Isso mesmo. É de Minas mesmo. Então, galera. Recomendado demais. Lembrando aí que se você quiser um, dê uma olhada na descrição do vídeo. Acesse o primeiro link do Google Doc, que vai estar lá. Acesse o segundo link também, tá? Lá vai ter muita coisa bacana que eu deixei lá separadinho pra vocês. Pode ser uma coisa que você se interessa, tá? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, deixe aí na área de comentários. E responde aí também. Você gosta de manteiga? E você prefere com sal ou sem sal? Eu já dei minha resposta. Pra mim tem que ser com sal, porque sem sal não rola. Se eu pego a manteiga sem sal, eu sou obrigado a misturar um pouquinho de sal nela. Senão eu não consigo comer. Bom, galera. Peça aí o seu like. Ele é muito importante pra fazer o vídeo chegar a mais pessoas. E se estimula a gente a trazer mais conteúdo pra vocês. Aproveite aí também. Se inscreva no canal e ative o sininho pro YouTube te avisar quando sair os nossos próximos conteúdos. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Fui! Fui!